E finalmente chegou o Dart 3. Assista comigo nesse vídeo algumas das novidades apresentadas na nova versão da linguagem. E como prometido, pessoal, hoje foi lançada a versão 3 do Dart, um pouco antes do início do Google I.O. Então foi lançado aqui um post do Michael com as principais novidades que chegou na versão 3 do Dart e que com certeza vai impactar muito o desenvolvimento em Flutter. Então todas essas novas funcionalidades provavelmente vocês vão começar a ver nos packages, nos cursos, nos novos tutoriais que vocês vão começar a ver de agora em diante. Então o que veio, pessoal, as principais características da versão 3 do Dart? Então agora você tem 100% de Sound Null Safety. Então tudo que não foi migrado para Null Safety agora não vai funcionar mais com o Dart. Então somente packages, enfim, bibliotecas que tenham suporte ao Null Safety. Como eles mostram aqui nesse release, basicamente 99% dos packages ali, dos top mil, eles já têm suporte ao Null Safety. Então apenas, realmente, packs que foram abandonados, bibliotecas que foram abandonadas ou que não são mais utilizadas, é que não vão mais ter o suporte. Eles têm ali um path para você fazer a migração. Em teoria é bem simples você fazer a migração para o Dart 3. Então basicamente você vai alterar ali as versões e verificar essa questão do Null Safety. Bom, o que mais que chegou, pessoal? Então finalmente foram lançados os records, os partners e os modificadores de classe. Eu vou trazer, obviamente, um vídeo, provavelmente a partir da semana que vem, vou trazer aqui alguns vídeos explicando cada um desses conceitos. Então vou fazer um tutorial bem detalhado para vocês, vou criar um material para ajudar vocês a entender esses novos conceitos e quando vocês devem ou não utilizar esses conceitos. Mas basicamente, então agora a linguagem Dart tem o suporte aos records, que basicamente vai permitir que a gente retorne, por exemplo, de uma função ou de uma classe mais de um dado. Geralmente a gente só pode retornar um objeto de uma função ou um valor único. E hoje você pode fazer esse tipo de estrutura aqui. Então repare que os records, a diferença é quase como se fosse um array. A diferença é que você vai passar entre parênteses aqui o retorno que você vai executar. Então repare, por exemplo, que essa função aqui tem dois valores de retorno. Então você vai deixar isso explícito agora no seu código. E junto com essa funcionalidade, pessoal, uma coisa bem bacana vai ser o Pattern Matching, que vai permitir, por exemplo, que a gente faça a desestruturação de dados. Então vejam, por exemplo, aqui eu tenho um objeto que tem lá um map, com name Michael e altura lá a 180. E agora eu consigo declarar variáveis entre parênteses fazendo essa desestruturação dos parâmetros. Por isso que é o Pattern Matching, então é o casamento de padrões. Então ele vai verificar aqui, por exemplo, que é string name, casa aqui com esse primeiro objeto aqui, name Michael, e o segundo, que é o int altura, ele casa com esse segundo objeto. E aí com isso você consegue fazer duas atribuições, duas variáveis, fazendo a desestruturação do objeto diretamente aqui na declaração. Então isso é bem bacana e vai agilizar bastante o desenvolvimento, provavelmente, nos nossos programas em Flutter. Com isso você também tem o padrão case, que você pode utilizar tanto no switch case quanto em outros lugares como for, estruturas do tipo for e estruturas do tipo if else. Então agora você consegue usar esses cases, agora baseado também nos padrões. Então esse exemplo aqui não é muito interessante, mas na documentação ele traz exemplos mais interessantes. E você também agora pode fazer a questão das classes. Então basicamente ele tem aqui no exemplo uma classe animal, você tem as estruturas, então a vaca lá estende animal, o pig estende animal e assim por diante. E você consegue fazer agora um switch inteligente baseado no tipo da instância. Então veja que eu vou ter uma função que recebe um animal, recebe a abstração, e você pode fazer um switch usando o casamento de padrões. Então se for uma instância do tipo vaca, ele vai chamar esse método. Se for não sei o que, vai fazer isso. Se for não sei o que, vai fazer não sei isso. Então veja que você não precisa mais fazer switch, case, alguma coisa, então faz alguma coisa e assim por diante. Simplesmente você faz o casamento de padrões para fazer as execuções. Também a gente vai abordar isso aqui no canal de uma forma bem mais completa para vocês verem como isso funciona. E aqui o exemplo do if que eu estava falando para vocês. Então veja, dado que eu tenho uma estrutura aqui que eu possa fazer o casamento de padrões, agora eu não preciso fazer aqui um if json do pathname é igual a Michael. Não, aqui simplesmente eu vou fazer case, json case, se ele casa com este padrão aqui. Então veja, se ele casou com este padrão aqui, Michael, Michael, e a altura aqui é um int h. Se ele casou, ele vai entrar na condição. Então isso também é bem interessante. Então tem várias outras coisas. E também os novos modificadores de classe que agora foram adicionados. Tudo isso já está na documentação do Dart, pessoal. Então eu recomendo que depois vocês deem uma lida. Como eu falei, eu vou abordar isso aqui em vídeos separados no canal. Mas é legal você já dando uma lida, entendendo o que de novo foi adicionado na linguagem. Mas enfim, pessoal, basicamente a gente tem agora os modificadores de classe. Então antes a gente tinha somente o abstract e a gente tinha o mixing. E agora você vai ter mais modificadores. Você vai ter o base, o final, o interface e o sealid para você ter classes seladas. A documentação já faz uma boa diferença entre cada uma dessas opções. A gente vai ter agora aqui o base. Nós vamos ter também a interface, pessoal. A interface em todas as linguagens de programação, geralmente a gente tem essa keyword aqui, né? Esse modificador interface para você ter somente interfaces, né? Então veja que no Flutter, quando você tinha uma interface, você tinha que usar até então, por exemplo, o abstract, né? No caso no Dart. Então você tinha que usar o abstract sempre. E isso confundia, né? Porque na orientação a objetos você tem uma diferença entre interfaces e classes abstratas. Então agora você vai poder utilizar o interface para definir todos os seus contratos da sua aplicação. Então agora você também tem o sealid. O sealid vai ser bem interessante, pessoal, principalmente para você construir packages, né? Ou bibliotecas, enfim, dentro da sua aplicação para garantir que essa classe não possa ser estendida ou reimplementada ali fora da library, né? Da biblioteca que você está trabalhando. Então isso é bem bacana. Se você quiser ter um limite arquitetural dentro do seu projeto, o sealid vai ser bem importante para esses casos. E veja que não muda muito aqui na implementação interna, né? Veja que, por exemplo, você vai usar o sealid class, alguma coisa, e depois simplesmente você não consegue estender isso fora da classe. Então vai ter esses modificadores. Aí aqui você tem já na documentação aqui todos os casos dos records, né? Então como que você vai utilizar e fazer também a desestruturação dos objetos. E aqui você tem toda a especificação dos padrões, né? Então veja que você tem lá os usos no switch, a desestruturação, aonde que você pode usar, né? Então veja que eu comentei com vocês que você pode usar no for, no forin, no if, no switch. Tem vários locais diferentes. Então tem tudo aqui na documentação. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Apenas para dar essa notícia para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo sobre esse tema, deixa aqui nos comentários. Devo trazer mais um vídeo ainda sobre um resumo do Google I.O., né? O que veio de novo no Flutter, no Firebase e também no Dart, né? O que vai ser apresentado dentro do evento. Então acompanhe aqui no canal, né? Compartilhe também esse vídeo com os seus colegas. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho